Fala aí galera, beleza? Aqui em que eu falo é Thiago, no canal Rissioli Vlogs. Tudo bem com vocês? Dessa vez galera, é uma notícia meio ruim. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos, clique no sininho para não perder vídeos novos e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Fechou? A notícia ruim galera, é sobre o aumento de preços dos jogos, de todas as plataformas, que é no caso, da oitava geração no caso, que é no Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch. E praticamente no PC também, que vende jogos físicos. É assim galera. Galera, o jogo galera, cada vez está aumentando muito mais o valor do jogo. Como por exemplo assim, nesse ano passado que a gente terminou, que foi em 2017 galera, os jogos subiu de R$150 a R$200, cada jogo, lançamento. E esse ano galera, de 2017 para 2018, o jogo subiu mais ainda, de R$200 para R$250. E está sendo muito caro galera, muito preço abusivo em um jogo, lançamento. E agora galera, vai estar entendendo sobre mais ainda, o valor dos games. Tanto faz físicos como digitais. E lançamento. Que isso foi um comunicado da Ubisoft. Que ela apanhou no seu perfil pessoal do Twitter, falando sobre esse preço abusivo de jogo. Porque isso eu acho errado galera. Jogo, jogo tem que ser um valor muito baixo. Pelo menos uns de R$100 para baixo galera. Essa é a minha opinião. Porque cada vez, cada vez que vai ter um jogo diferente, lançamento, o jogo vai, vai piorar mais a situação. Vai para só um jogo básico galera, por R$300. Onde vai achar dinheiro para pagar tudo isso em um jogo galera? Isso aí galera, está meio fora de mão isso aí. Como agora, por exemplo, vai lançar o Red Dead Redemption 2, por exemplo. Que a versão boladona galera, R$350. E a versão básica, que nem é completa do game, está R$250. E o jogo nem completo é. Se quiser ter todas as coisas completas do game, tem que pagar mais caro. Isso aí galera, isso aí, está meio fora de mão isso aí para a gente. E principalmente agora, igual o Black Ops 4, por exemplo. Só na pré-venda, o game, está R$300, R$350. Está a pré-venda do game, do Black Ops 4. Tanto faz no Xbox One, como no Playstation 4. e ainda por cima, cada vez que o dólar vai subindo, por exemplo, vai subir mais o valor dos games. Como o dólar agora, no momento, está R$3,75 o tal dólar. E cada vez que o dólar vai subindo, cada vez vai aumentando mais os games. Isso aí não tem lógica. No Brasil, como é que é no Brasil, que é cheio de imposto, e um monte de burocracia que está reagindo no Ocidente brasileiro. Está atendendo, né, galera? Isso aí, é muito estranho isso aí. É muito... É muito estranho isso aí. Cada vez que aumenta o dólar, o jogo vai subindo mais. Então, basicamente, o jogo vai para R$500. R$500, só entre aspas. Se eu for perceber, jogo do lançamento. Beleza, galera? Isso aí, praticamente isso aí, galera, é como se fosse um desabafo. Porque isso... Isso aí é um absurdo. Aí o que dá com nós, brasileiros? Sempre acarretando em cagada, em coisa cara, em imposto, tributos, se quiser importar um produto. Beleza, galera? O vídeo ficou grande, mas... Mas é essa que é o que está acontecendo aqui na vida brasileira. Beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Deixa o gostei aí, se você curtiu. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Porque... Vocês se inscrevendo, vocês estão me apoiando, me ajudando e me apoiando e me aparecendo no canal. Beleza? E... E... Clica no sininho aí para ativar as notificações, porque o seu YouTube é bugado e não está notificando vocês. Fechou? Eu vou dar um salve, galera, para o meu amigo Zé Vite, Paiana Gamer, Ghost Games, Menina També Joga, Lemunia TV, Deadpool e Bombeiro Correia. Porque eles estão me ajudando bastante. Então, salve para todos os meus inscritos que estão me apoiando, me ajudando. Tem inscritos novos também aqui no canal. Fechou? Tamo junto, galera. Vou ficando por aqui. Falou! Vou ficando por aqui.